Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Ontem eu fui no mercado fazer algumas compras e passei na banca de banana, onde tem bananas. Estava vendo o quilo da banana aqui na nossa região, tá de 10 a 12 reais o quilo. Há uns tempos atrás, pensando nisso, que ia subir muito o preço das coisas, comecei a fazer um pequeno bananeiral. Hoje eu já tenho um cacho de bananas aqui no ponto de colheita. Como que eu faço para chegar realmente no ponto? Eu faço desse jeito aqui, coloco um saco e isolo ela, porque aqui tem muito passarinho. O que acontece? Começa a picar as bananas antes da hora. Então coloquei esse saco aqui, vou mostrar a vocês aqui, hoje retirando o saco, ver se já estão no ponto. Mostrar aqui, em tempo real, a gente vai fazer a colheita desse cacho hoje. Por aqui eu consigo ver se já está mais ou menos no ponto ou não. Olha só, vamos ver. Olha para isso. Essas que estão estragadas aqui, foi as que os passarinhos começaram a furar elas. Aí eu tive que cobrir. Olha só, eles tinham picado todas elas. Olha quantas bananas eles iam estragar se eu tivesse deixado. É muitas. Olha só. Mas agora ele está no ponto de colheita já. Essas daqui já são, depois que eu cobri elas, olha. É cada banana gigante. Está aqui, o cacho no ponto de ser colhido. É um cacho bem grande também. Vou ver se eu consigo aqui cortar ele e segurar ele sozinho, né? Caiu mais uma podre. Olha para isso. Eles iam estragar todas. Fizeram um arrastão aqui nas minhas bananas. Ó, perdi mais de uma penca aqui. Até eu ter essa ideia de começar a ensacar elas para poder colher. Mas está aqui, mais um cacho de banana aqui já da nossa plantação sendo colhido. O sinal bem grande esse cacho. É isso. Tem vários vídeos aí ensinando como plantar vários tipos de bananeira no passo a passo. Desde plantação até o ponto de colhida. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever em nosso canal. Apertar o sininho. Para sempre que tiver vídeos novos, vocês serão os primeiros a ser notificados. Tchau. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.